Expressão Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PeriPTV Nesse segundo bloco nós vamos apresentar mais um documentário Desta vez Taieiras, gravado lá na cidade Laranjeiras Vamos conferir A rainha do posto mandou me chamar Louvô e terra, louvô e mar Isto tudo é louvô, isto tudo é louvá Louvô e terra, louvô e mar Cacirina de conga e congaria Louvô e terra, louvô e mar Isto tudo é louvô, isto tudo é louvá O meu São Benedito tem o mau avento Meu São Benedito tem o mau avento Pulou e o vento pela porta dente Pulou e o vento pela porta dente Taie, ajoee, ajoee, Jesus, oh, dan, dan Taie, ô meu São Benedito Taie, eu lhe venho pedir Taie, em saúde e glória Taie, para nós conseguir Taie, taie As taieiras vieram com os escravos para Sergipe Os escravos vieram aqui a trabalhar nas usinas da Cana de Açúcar E nessa, no meio deles, veio alguns escravos No caso, até a avó de Bilina E, fazendo uma promessa para São Benedito e Nossa Senhora do Rosário Ela construiu as taieiras Virou as taieiras Com a morte dela Ela veio entregar a sua filha Calu, sendo ela a mãe de Bilina A mãe de Bilina, por sua vez, introduziu, sendo ela a louxa do Nagô Introduziu as cores dos orixás na indumentária da taieira A taieira é formada de guias, rainhas, duas rainhas, um rei, dois capacetes e um ministro ... ... Chega me para bit нет Chega me para bit Chega me para bit Tchau, tchau. Eu sou uma taieira desde os três anos de idade. Quando minha mãe, ela é sua filha adotiva, ela me adotou e aos três anos me ingressou no grupo Taieiras, que era o qual ela liderava. Para mim ser uma taieira é um privilégio, porque eu preservo a cultura que está sendo trazida de gerações. E não só pela questão cultural, pela preservação, mas também, além do gostar, eu também estou na taieira pela minha fé. Ou seja, a taieira também, além de ter aspectos profanos, ela é um grupo de origem que tem uma religiosidade muito grande, de origem africana com uma religiosidade muito grande. Então, devido a minha fé aos santos, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e aos orixás Nagô, eu estou no grupo. Estou há 19 anos no grupo, sendo, desde 2003, janeiro de 2003, sendo líder das taieiras, mas eu já pertenço há 19 anos. Também outros grupos, depois da taieira, fazem a louvação a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que é o caso da Chegança e o Cacumbi. Estou há 19 anos no grupo, desde 2003, janeiro de 2003, janeiro de 2003, janeiro de 2003. Estou há 19 anos no grupo, desde 2003, janeiro de 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 2003. Estou há 19 anos no grupo, desde 2003, janeiro de 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 2003, A Chegança e Cacumbi participam também da festa São Benedito Nossa Senhora do Rosário. Porque eles também louvam São Benedito Nossa Senhora do Rosário, pertence ao círculo de Nossa Senhora do Rosário São Benedito dos Santos Reis. Eles têm a mesma origem que a taieira, tanto Cacumbi como a Chegança. Muitos entregantes da taieira também pertencem à religião Nagô, que através de umbilina a taieira foi inserida ao Nagô. Muitos aspectos do Nagô foram introduzidos na taieira. Então muitas dessas crianças pertencem, então também fazem parte da religião Nagô e também são devotos dos orixás. E também a gente preserva essa cultura e tenta passar para elas o valor que tem, o prazer que elas podem sentir ao pertencer ao grupo. Que aquilo ali elas estão fazendo não só uma brincadeira, não é só um grupo folclórico que sai às ruas para dançar e para cantar, mas que aquilo ali elas estão expressando a sua fé, a fé que ela deposita nesses santos e também aos orixás Nagô. Então por isso que a taieira, quando sai, ela faz a louvação ao porto. Por quê? Porque ela está louvando um orixá Nagô naquele instante. E também quando vai à igreja, a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, ela vai louvar os santos católicos, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, homenageando-os e agradecendo por as graças alcançadas nos decorreres desses anos. No domingo dos santos reis, saímos de casa cantando e dançando, viemos até o porto cantando até a estrela, 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 estrela do céu caiu no mar. Viemos para o porto e cantamos em porto, chegamos em porto, chegamos com passos largos para marchar, Essas marchas estão baixadas, na verdade que eu padeço, vamos marchando e nos arretirando. Vamos para o porto e nos arretirando, vamos para o porto e cantamos em porto. Tchau, tchau! Daí seguimos para a igreja, no trajeto cantamos outras músicas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Seguimos até a igreja. E lá, as taíras entram, assistem a missa. Tem a coroação das rainhas O pão de um padre tira a coroa De Nossa Senhora do Rosário E pousa na cabeça das rainhas da Taeira Nas duas A CIDADE NO BRASIL Terminando essa Aí vai As Taeiras dançam E cantam Entregando as flores De oferenda trazida Nossa Senhora do Rosário E São Benili A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E saímos de costas, com a frente para o altamor e viemos de novo para a rua. Fazia visita, as pessoas que nos convidam, a gente entra nas casas. Amém. Elas precisam ser virgens, tanto porque no Nagô, a Roda das Virgens é a mais importante que a gente tem. Por isso, a taeira também conserva essa pureza. Enquanto se mantém virgem, tem a idade que for, pode estar na taeira. Perdeu a virgindade, não pode mais participar. Outro critério é o respeito. Hoje a gente tem mais facilidade, porque a louxa e a líder da taeira é uma jovem, tem mais facilidade de manter essas meninas. Elas se dão muito bem com ela, acho, tenho certeza que também por causa dela ser uma jovem como elas. Eu me sinto muito feliz por estar pertencendo às taeiras, por ser líder das taeiras. Para mim é uma gratificação muito grande. Eu acho que não somente eu, mas todos aqueles que entregram o grupo taeiras saem com vontade. E essa vontade é expressada na maneira de cantar, de dançar. Então, a nossa fé é muito grande, não só nos orixás, quanto também nos santos católicos. São Minidita e Nossa Senhora do Rosário, que são os quais as taeiras louvam. Estrela, Estrela, Estrela do céu caiu no mar. Estrela, Estrela, Estrela do céu caiu no mar. A minha virgem dos aro, vamos todos festejar, vamos todos festejar. O Estrela, Estrela, Estrela do céu caiu no mar. A minha virgem dos aro, vamos todos festejar. Estrela, 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 Estrela do céu caiu no mar. Estrela do céu caiu no mar. Vamos ver a barca nova que do céu caiu no mar...